Joás veio do Pará para tratar de um problema na perna. No ano passado, ele teve uma infecção hospitalar e durante cirurgia perdeu massa óssea, o que prejudicou o movimento da perna esquerda. O que você gostava de fazer? Eu gostava mais de jogar bola. Essa é a primeira sessão de fisioterapia dele. E o menino está confiante na melhora. Estou sentindo melhor com a fisioterapia. Depois que eu melhorar, eu quero ir continuar jogando bola. O tratamento de fisioterapia é de graça e feito por profissionais e estudantes da Clínica Escola da Universidade Católica de Goiás. Quem levou o Joás ali foi o tio dele, que também faz fisioterapia há dois anos por causa de problema nos pulmões. Aqui é completo, todas as aparelhagens, equipamento completo, e para pagar particular fica caro. Dona Neuza começou a fisioterapia há 15 dias e comemora o atendimento de graça. A última vez que eu fiz foi R$ 50,00 cada sessão. Agora não preciso pagar, graças a Deus. A Clínica Escola atende a população desde 2003. São diversas especialidades, como fisioterapia, fonoaudiologia, psicologia e atendimento de ortopedia. Por ano, passam em média 4 mil pacientes pela Clínica. E a maioria é encaminhada pelo SUS. Aqui neste espaço, acontecem os atendimentos de saúde da mulher e saúde da criança. Por enquanto, a gente não está vendo muitos pacientes, porque é um serviço que começou há pouco tempo. Mas é justamente esse atendimento de saúde da mulher e da criança que não precisa de um encaminhamento pelo Sistema Único de Saúde. Os pacientes podem vir, então, direto aqui e procurar vocês na Clínica Escola. Como é que funciona? Sim, para esses atendimentos, os pacientes podem vir diretamente com o pedido médico, tudo realizado de forma gratuita, com o maior carinho. A gente espera que as pessoas procurem esse atendimento, porque pode ser que elas estejam lá fora precisando e não tenham conhecimento de que isso é oferecido aqui pela nossa instituição.